Samba, a gente não perde o prazer de cantar E faz nem de tudo pra silenciar A madrugada dos nossos cantantes O seu ecual, o samba se refez O canto se faz erudir Podemos sorrir outra vez Samba, eterno, delirante, compositor Que nasce na alma, sem pele, sem dor Com simplicidade, não sendo um lugar Fazendo da nossa alegria O seu hábito natural O samba floresce no fundo do nosso quintal E esse samba é pra você Que viva pra lá, pra criticar Querendo acabar, querendo eslovar Com nossa cultura todo lado É bonito de se ver O seu vai correr Do lado dela fronteira Não há pra nos... Eu vou… V твоей aware